Marcos pede a Emily que pare de beber por causa de prova do líder. Marcos, Emily e Vivian curtem a festa temática da madrugada desta quinta-feira, 6, enquanto a Cistercieda e Marinalva dormem no quarto preto. O cirurgião, deitado em uma rede, alerta Emily sobre o dia seguinte depois que vê a gêmea fazer mais um drink. Amanhã é dia de prova, hein, diz Marcos, referindo-se à prova do líder, que ocorre costumeiramente às quintas-feiras. A gêmea o ignora e volta para a pista de dança de copo cheio na mão. Os brothers, no entanto, ainda não sabem que esta semana a competição vai ocorrer em duas etapas e eles só serão postos à prova na sexta-feira. O anúncio foi feito pelo apresentador Tiago Leifert no programa Ao Vivo da Noite de Quarta. Nesta quinta, parentes deles vão participar de uma prova e os três primeiros lugares elegem automaticamente que o representam para uma prova de resistência que ocorre na sexta-feira. A festa da madrugada desta quinta-feira tem a Bahia como inspiração. Emily, Ieda, Marcos, Marinalva e Vivian, trajados a caráter, desfrutam de comidas típicas do Estado em um ambiente todo decorado com símbolos da cultura baiana. Emily, Ieda, Marcos, 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 Obrigado.